De novo essa história, Sofia! Eu já disse que eu não acredito no amor. Eu não acredito em príncipe encantado. Você sabe que eu nunca quis me casar. Eu nunca quis ter vários filhos, ser a senhora serviçal do meu senhor esposo. Essas ideias aí, é uma tola da minha irmã. Que inclusive está achando que os deuses enviaram o melhor de todos os homens para ela se casar. Você acredita que ela ouviu dizer que existem homens que escolhem ser fiéis? Escolhem esperar a mulher certa para se casar? Estou para ver qual homem se casará com uma única mulher para a vida toda. Já eu não. Eu quero me casar com um homem rico. Que me dê joias, uma bela casa e... E servos que façam tudo por mim. Não importa quantas mulheres ele terá. O que importa é que meu filho seja o principal herdeiro. Porque aí sim eu terei a vida que sempre sonhei. Eu deixarei de ser uma plebeia. Hum?